E uma coisa que eu queria conversar com vocês e eu acho que eu ia gravar o vídeo certinho, mas aí já fica aqui, eu acho que é melhor que a gente faz uma conversa um pouco diferente do que a gente tem feito nas outras das outras formas. O que eu sinto hoje que eu estou sentindo que é a parte final que é o desafio que eu tenho com vocês agora a gente já trabalhou diversos conceitos desde lá do início eu comecei falando da origem da parte dos animais, tanto domesticação e a gente veio passando por parte de cenário demanda e discutir um pouco de instalação e a gente entrou escrituração, melhoramento e veio nos manejos sanitário manejo reprodutivo e a parte de manejo nutricional e junto com manejo nutricional eu abordei os manejos gerais depois falei um pouquinho da parte de vacinação e o que eu acho que agora vocês já tem recurso suficiente para poder ter uma visão mais aprofundada dessa parte do sistema de produção por que eu falo que já tem recurso suficiente porque quando a gente discute sistema de produção cada sistema de produção ele está levando em consideração a capacidade de um animal ganhar peso a capacidade do animal desmamar a capacidade de uma ovelha, de uma cabra emprenhar novamente a capacidade dela produzir leite e quais são os momentos que ela está mais favorável para emprenhar qual é o momento mais favorável de recurso forrageiro então todos esses critérios eles fazem parte de um sistema de produção e eu não posso falar do sistema de produção sem que vocês já tenham essa base que é o conhecimento mínimo necessário para entender eles então hoje você já tem todo esse conhecimento aí dentro do que já foi passado e aí faz sentido a gente discutir isso e eu entendo que essa é o ponto final da nossa disciplina que é discutir um pouco com esse sistema de produção a gente não vai discutir ele a fundo a gente não vai aqui deixar tudo exatamente elucidado mas a ideia é trazer para vocês uma noção geral desses sistemas até para que vocês consigam aí depois caso queiram trabalhar mais com a parte de caprinos e ovinos ter uma visão já do que ocorre então a gente tem dentro do sistema de produção diversas práticas de manejo que vocês já viram então por exemplo vocês já tem um conhecimento de raça vocês já tem mais ou menos uma noção do tipo do animal o que é o propósito da minha criação se eu vou produzir leite se eu vou gerar cordeiro para abate ou cabrito para abate quais são os principais grupos genéticos ou raças que eu vou usar para atingir esses objetivos e também vocês já tem condição aí de entender como o ambiente afeta todo o desenvolvimento do animal pensando tanto no melhoramento genético quanto nos desafios que esse animal está sendo exposto e dentro do sistema de produção a gente sempre vai ter que lembrar aspectos sociais que é uma das importâncias da ovinica-prinocultura principalmente inserção ou manutenção de pessoas em regiões mais difíceis de permanência esses animais têm essa característica eu tenho aspectos econômicos porque esse animal ele tem o potencial de gerar um retorno financeiro e eu tenho questões culturais que vão favorecer ou não a criação desses animais tudo isso impacta em criar ou não e para eu criar eu preciso de um sistema então dentro disso eu sempre vou ter que entender mercado que eu tenho que atender e o meu consumidor então o sistema de produção ele está focado em atender uma demanda e essa demanda ela passa tanto pelo cliente que vai ser ali o seu consumidor e isso traz para a gente uma reflexão que eu queria que vocês tivessem que é com essa hoje pressão social com essa pressão dos consumidores para determinar algumas práticas uma coisa que fica marcado para mim é por exemplo quando a gente vê um sistema por exemplo hoje de produção de ovos pensando lá nas galinhas de postura que ele é bem automatizado que são feitos em gaiolas e a gente vê hoje grandes empreendimentos investindo em sistema de produção de ovos já fora de gaiola num sistema mais aberto significa que o consumidor está fazendo pressão nesse sistema de produção que é economicamente viável mas ele hoje já não é totalmente aceito pela sociedade então o sistema de produção ele vai ser de alguma forma um ajuste da pressão que a sociedade faz para que o animal esteja ali numa determinada condição que a sociedade entende que é melhor então basicamente o que a gente está falando é o dinheiro ou a pressão social faz com que às vezes a gente tenha determinado sistema de produção ou mesmo que outros sistemas de produção que são mais rentáveis eles passam a não ser interessantes porque eu não vou ter quem compre então esse é um ponto importante do sistema de produção o que a gente tem hoje de sistemas produtivos o que a gente tem que pensar nisso essas práticas os manejos as tecnologias que a gente tem eles tem que estar organizados dentro da propriedade para a gente ter um sistema então o que de maneira geral a gente tem que pensar é que todos eles vão visar ali de alguma forma a parte econômica a parte de bem-estar e uma relação de responsabilidade hoje dentro da questão de emprego com o seu colaborador e também uma responsabilidade na questão ambiental uma das coisas que a gente tem que pensar é o que determina os diferentes sistemas de produções então aqui eu estou com três fotinhos duas com cordeiros então um sistema aqui de confinamento para terminação de cordeiros aqui um sistema também de terminação só que para pasto e aqui eu tenho um sistema já intensivo para produção de leite em cabras então todos esses são sistemas são diferentes sistemas o que a gente pode destacar que de maneira geral está havendo uma intensificação da atividade o custo a margem está ficando menor o custo está cada dia maior então essa intensificação ela é importante só que aí o que eu queria discutir com vocês trazer para vocês aqui é o seguinte intensificar é diferente de confinar a intensificação ela tem que ser entendida como adoção de metodologias que vão trazer uma maior estabilidade para o seu sistema então muita gente às vezes acha que eu vou intensificar meu sistema eu vou confinar os animais esse aqui é um sistema intensivo isso aqui é um sistema extensivo ou isso aqui é um sistema que os animais estão confinados e que os animais estão a pasta então uma coisa não tem relação com outra a intensificação ela não necessariamente passa pela você confinar os animais em uma determinada área então essa relação de intensificar o uso da área eu posso ter uma área de uso intensivo e uma área de uso extensivo e eu posso ter um sistema que usa os fatores de forma intensiva e um sistema que usa os fatores de forma extensiva e isso vai gerar para a gente situações como essa o uso da área de forma intensiva mas num sistema muito pouco controlado os fatores da mesma forma que eu tenho pouco controle de fatores e o uso da área de forma extensiva então o uso da área não necessariamente significa que você intensificou o seu sistema intensificou o uso dos fatores e nesse caso aqui a gente tem uma intensificação do uso dos fatores seja pasto ou mesmo confinados de todos esses animais e aqui eu estou num sistema extensivo e essa classificação ela vai gerar para a gente uma situação que é um sistema extensivo semi-intensivo e intensivo então a gente vai mesclar aqui dentro desses sistemas o que a gente tem já hoje que vocês também já tem uma noção quando a gente caminha para a região norte nordeste esses sistemas eles estão mais extensivos esses animais eles estão de uma forma muito mais a remover do ambiente os nutrientes de uma forma bem extrativista e à medida que a gente caminha para as regiões centro-oeste sudeste principalmente pensando em ovinos a gente está num sistema semi-extensivo o interior de São Paulo pega um sistema intensivo e quando a gente passa aí para regiões por exemplo do sul a gente vai ter um pouco de sistema extensivo e um pouco de sistema semi-intensivo ou semi-extensivo aí vai mudar um pouco a denominação o que a gente tem que pensar que a gente tem muitos fatores que influenciam diversidade de alimentos raças mercado cultura vai gerar aí sistemas de alimentação diferentes o manejo alimentar que está em função desse sistema de alimentação o mercado influencia e aí eu vou ter diferentes sistemas então no final da história o que eu queria que vocês lembrassem que vão existir N sistemas de produção cada sistema ele vai usar às vezes um recurso de forma mais intensiva outro menos mas de maneira geral a gente vai ter uma variedade muito grande de sistemas de produção e o que eu queria realmente aqui discutir com vocês e trazer um pouco dessa visão é nessa parte aqui da questão do sistema de produção quando a gente pensa em intervalos de 12 meses e intervalos de 8 meses então eu quero trazer algumas anuâncias aqui que são importantes para que vocês pensem a respeito desse sistema de produção o primeiro que eu quero destacar é esse de 12 meses e o que eu quero que vocês lembrem dele quando a gente pensa em sistema para produção de leite e é por isso que eu coloquei essas duas fotinhos aqui esse sistema ele vai passar para uma estação de moto ele vai passar para uma gestação lactação desmame recria e terminação isso faz parte desses sistemas como um todo isso se repete no de 8 meses também o foco nesses dois sistemas é a produção de leite então não me interessa ter um intervalo entre partes muito curto porque isso vai me reduzir o tempo de lactação desses animais então o que eu estou otimizando eu estou otimizando a lactação que é o produto de maior interesse e eu tenho subprodutos que vai ser por exemplo as crias no caso de ovinos os machos tem um alto valor no caso de caprinos esses machos muitas vezes eles não são de interesse eles só me interessam ter fêmeas então vai depender um pouco de caprinos e ovinos ter uma certa diferenciação quando a gente pensa em leite mas de maior de cunho geral o que a gente tem que pensar é que tanto caprino e ovinos intervalo entre 12 meses para a produção de leite é o que é mais comum é o que é esperado e aí o que eu quero fazer com vocês aqui um raciocínio simples então o que a gente pensa no sistema de produção para ovinos intervalo entre 12 meses de um parto a outro então eu vou ter uma estação de moto seguindo lá o que a gente falou lá no manejo nutricional e também na questão do manejo reprodutivo normalmente é feito um flushing eu vou fazer o avaliação do score de condição corporal eu vou ter ali uma estação de moto que segue dois a três ciclos extrais mas de maneira geral eu estou considerando aqui um mês depois eu tenho gestação são cinco meses né fisiologia não muda não tem como eu mudar isso em curta eu vou ter suplementação né no primeiro 100 dias ali igual mantensa suplementação no terço final vacina no pós-parto e aí eu vou ter o parto e a lactação a partir do momento que esse animal está em lactação o que hoje tem sido praticado na maior parte dessas propriedades é uma ordenha né então você tem um sistema de amamentação e mais uma ordenha o que seria isso né e esse sistema aqui ó só voltando aqui o que que acontece é começa um manejo de amamentação onde os cordeiros vão ficar com a mãe né do período da manhã até o final da tarde e eles conseguem fazer essa amamentação do final da tarde até o outro dia de manhã essa ovelha é separada do cordeiro né e ela vai ser feita uma ordenha na parte da manhã isso dura mais ou menos né em torno de 60 dias e aí é feito o desmame dessas crias tá que estão confinadas e eles vão seguir o ciclo deles natural natural e essas ovelhas vão passar aí de uma ou às vezes até duas ordenhas né e depois elas voltam aí para o processo de secagem entra em estação de monta e repete esse ciclo se vocês forem ver aqui ó tem um mais cinco seis mais dois oito mais em torno de quatro meses eu teria doze meses esse ciclo rodando aqui tá questionamentos que podem surgir ah por que que eu não faço né a minha estação de monta durante esse processo de secagem possível é mas muitas das propriedades tem optado por fazer né essa essa secagem primeiro para depois entrar na estação de monta isso é um um fluxo do que a gente tem visto hoje tá o potencial tem eu poderia fazer alguns ajustes e pensar nisso mas de maneira geral é isso que a gente tem visto e do desmame a gente vai ter a recria né e a terminação essa recria passa para uma segunda fase depois ela pode entrar né na estação de monta ou ela pode também ser vendida porque a recria ela tem um grande capacidade por exemplo de dar retorno para o sistema de produção como uma renda né e tem um alto valor agregado e a terminação vai ser vendida o que que é interessante falar né de um sistema de produção de leite a minha terminação os machos eles tem capacidade por exemplo de me de gerar ali para o sistema uma uma renda né também uma sub um subproduto desse produto desse produto que é o leite que seria os cordeiros vendidos ali para a produção de carne tá são animais que tem aí tanto a raça francesa lacalne ela tem uma boa qualidade quanto a estifrise também tem ali um bom cordeiro que poderia ser vendido então esse é um desenho que a gente tem hoje né mais ou menos um desenho do que seria o intervalo né de 12 meses para a produção de leite e uma última coisa que a gente tem que pensar são os lotes para a produção do ano inteiro então o que eu tenho que fazer né eu tenho que criar lotes que possam encaixar então eu posso ter dois lotes por exemplo uma segmentação aí nos primeiros seis meses de um lote que vai estar ali com alta produção e um segundo lote nessa segundo semestre do ano como uma forma de eu diluir essa esse ciclo tá então eu teria dois ciclos produtivos ou eu posso trabalhar com quatro ciclos produtivos para eu ter uma menor flutuação da produção de leite ao longo do ano o que que eu desafio desse sistema né quando eu começo a ter produção ao longo de todo o ano eu tenho que pensar em suplementação eu tenho que trabalhar com animais confinados para poder gerar aí uma uma oferta constante de alimento então normalmente né as ovelhas que hoje estão sendo ordenhadas elas estão fechadas num sistema de suplementação com dieta total lá no no coxo e alguns sistemas têm usado aí pasto tá mas de maneira geral esses animais estão confinados quando a gente pensa né no na cabra o que que a gente vai ter de diferente né a gente vai seguir esse mesmo ciclo de gestação parto né aí a cabra vai diferenciar aqui do aleitamento artificial né porque a gente tem uma questão hoje da CAI então normalmente se preconiza esse aleitamento artificial e eu vou entrar ali num sistema de duas ordenhas nas cabras né o aleitamento artificial ele vai durar em torno de 60 dias vou ter o desmame e as duas ordenhas vão durar em mais ou menos sete dias depois eu tenho estação de monta eu vou passar em torno de uma ordenha né durante até o período de secagem né mais ou menos três meses secagem e parto de novo por que que esse ciclo ele muda né então aqui eu tenho ó doze meses que é sete meses de lactação três meses né de uma ordenha ela já tá prenha e aí depois eu tenho secagem de dois meses 60 dias e o parto novamente então esse sistema aqui seria para as cabras que estão já dentro do sistema de produção para as matrizes e esse sistema que seria para a incorporação de novos animais para o rebanho né que seria a minha recria então a minha recria é um recria dois ela entra em estação nem todas as recrias vão fazer parte né os animais eles podem ser vendidos isso gera um bom retorno e eu tenho terminação tá e venda o que que é o o grande problema que a gente tem na grande maioria dos sistemas de produção de leite né focado por exemplo em sane ou animais com maior capacidade de produção de leite os machos normalmente eles não são terminados porque é muito caro e assim eu não vejo hoje muito dos machos eles são doados ali no momento que eles nascem ou às vezes lá no desmame já é doado tem aí uma um certo descarte como é feito por exemplo no bovino de leite tá então aqui eu tenho um desenho né mais ou menos um esquema aí do que seria o sistema de produção para caprinos leiteiros né e esse formação de lotes ao longo do ano ele é importante né porque você quer garantir aí a produção né ao longo de todo o ano lá uma produção constante desafios que a gente tem questão reprodutiva cabra sânia lá é estacional então no primeiro semestre eu tenho condição de fazer uma estação de monta normal no segundo semestre eu tenho que usar protocolos hormonais ali para induzir o cio e poder ali gerar uma nova concepção tá então esse seria um desenho aí do que seria o sistema de produção para caprinos leiteiros e a gente cai aí no famoso né intervalo entre partos de oito meses que é muito comum na ouvindo cultura de corte também buscado aí na caprinocultura de corte tá então esse seria o sistema que a gente tem mais contato aí dentro hoje do sudeste que sistema é esse né como é que ele funciona da mesma forma lá que vocês viram nos dois primeiros eu vou ter lá a estação de monta eu tenho a gestação eu tenho cinco meses com aqueles mesmos critérios a lactação de dois meses e esse animal ele volta para a estação de monta lá ao longo da lactação né então aqui eu teria os oito meses que seria um mês de estação de monta cinco meses de gestação e dois meses aqui de lactação e fechando aqui esses oito meses o que a gente tem né dentro dessa lactação eu vou ter a mamada controlada que é muito comum no sistema de produção tanto de cordeiros quanto de cabritos porque eu diminuo o desgaste essas crias vão ficar confinadas porque elas são muito susceptíveis à parte de verminose e as matrizes normalmente vão para o pasto tá então esse é uma configuração comum hoje do sistema de produção tanto de cabrinhos de corte quanto ovinos de corte tá o que que é a mamada controlada basicamente é você deixar as crias fechadas aonde elas vão ter acesso a mãe né por um determinado tempo ao longo do dia e as mães né tem um descanso das suas crias e vão para a pastagem para conseguir ingerir o alimento tá então essa é um manejo muito comum dentro desse sistema com 60 a 90 dias é feito desmame essa recria do desmame né ela pode ser incorporada ou ela também pode aí depois né ser vendida é pro como forma de remuneração além disso o que que eu tenho né existe hoje um sistema que é eu desmamei e vendo tá e aí essa venda é para um terminador e ele vai fazer a terminação dos cordeiros e eu tenho um outro sistema que é vou fazer a terminação e depois eu vou vender essa configuração aqui ó de venda logo após o desmame ela tá ficando bem comum dentro do sudeste é muito comum você ver gente comprando cordeiro ali com 90 dias para fazer a terminação e depois ele vende esse cordeiro tá então é uma configuração também relativamente comum para a gente aqui ou alguns terminam e vendem né por que que essa configuração aqui de venda logo após o desmame ela tem sido feita porque muitas vezes são pequenos produtores que não tem um volume muito grande o cara vem comprando vários de vários produtores e ele tem a a responsabilidade aí de terminar o animal e depois vender para o frigorífico tá então essa é uma configuração e essa recria aqui né uma parte dela vai ser também vendida aí na forma de matriz ou também como uma forma de o desmame então esse seria o principal ponto aí de sistema de produção de oito meses o que que eu queria pra gente fechar aqui essa ideia né trazer pra vocês uma outra coisa que é o seguinte quando a gente pensa nesse sistema de terminação né eu vou ter lá o nascimento né esses animais eles podem ser confinados ele também pode ser a pasta por que que eu tô falando isso aqui porque esse sistema é muito comum pra gente e esse sistema ele é comum por exemplo na região sul ah então o que que eu vou ter aqui de característica desses dois sistemas no sistema pasta eu posso ter um sem cripe né que o animal ele não recebe nenhuma ração ele vai depender exclusivamente da mãe do pasto que ele conseguir comer eu vou ter um que ele vai ter uma ração sendo fornecida num local onde só ele acessa né e eu vou ter um terceiro sistema de suplementação que seria uma com pasto de melhor qualidade que só ele acessa tá junto com a mãe então ele tem acesso com a mãe né e aí ele vai acessar um pasto de melhor qualidade tá então esses três sistemas né eles são passíveis quando você tá com os animais a pasto só que o grande desafio que a gente tem aqui né nos animais novos é o a questão da verminose que pode acometer esses animais no sistema confinado eu vou ter um cripe né mamada controlada os animais ficam dando a instalação e a mãe vai pro pasto o qual que é o outro ponto de estrangulamento desse sistema né é o desmame que aí eu tenho que considerar a idade dos animais o peso e consumo né eu não posso simplesmente considerar a idade se esse animal não tem peso e não tem consumo então o peso e consumo são variáveis muito importantes que a gente daqui a pouco eu já falo mais com profundidade delas e aí fez o desmame esses animais podem ir pro pasto ou pode continuar confinados né então eu tenho a pasto sem suplementação e com suplementação e no confinado lá eu vou ter diferentes dietas pra conseguir atingir lá a meta de desmame ou a meta de abate né então aqui eu vou usar diferentes dietas pra ele chegar no peso né adequado e buscando uma idade que é em torno de 150 dias né um peso em torno de 40 45 no máximo então o que que pode também acontecer né eu posso sair direto do nascimento e não fazer desmame e chegar no abate tá é comum em alguns sistemas acontecer isso ou é já desmame e abate então seria ali um sistema muito rápido de desenvolvimento que a gente tá pensando aqui ó daqui até aqui são 150 dias tá então é muito rápido esse sistema de terminação que o animal vai passar aí então aqui seria uma configuração de quais caminhos eu poderia ter pra conseguir chegar lá no abate tá além disso né quais fatores influenciam né o desmame a matriz que aí eu tenho a produção de leite dela a idade dela e a condição corporal e na cria desenvolvimento a raça sexo tipo de parto e época então o que que eu quero mostrar pra vocês aqui né como usar esse critério de desmame a questão da matriz né então eu vou ter aí diferentes produções então a produção de leite impacta diretamente no no peso do desmame a idade produtiva né então aqui ó o peso ao nascimento né então em torno aí de 5 em torno de 6 a 7 anos seria o máximo de capacidade produtiva de das matrizes então isso impacta então eu tenho que ter uma seleção condição corporal aqui né então por exemplo a taxa de sobrevivência da de cordeiros em função do score né então matrizes com score baixo a taxa de sobrevivência é menor e isso influencia também no tipo de parto se é parto simples a taxa de sobrevivência é maior se é parto dupla a taxa de sobrevivência é menor tá então isso influencia diretamente ali no desenvolvimento dos animais o desenvolvimento do rumen vocês viram isso lá na nutrição de ruminantes né a importância de desenvolver um rumen pra esse animal se tornar independente e o que eu quero é esse rumen né com um grande desenvolvimento muscular e também com papila pra ter absorção dos ácidos graxos que ele precisa lá né resultante da digestão dos alimentos que estão na dieta então a busca é em torno de 60 dias esse animal tem que estar apto ali a comer a dieta e não depender mais da mãe e também ter colonização né então aqui eu tô passando mais rápido mas é pra vocês lembrarem disso que a gente viu lá na nutrição uma outra coisa é diferentes raças tem diferentes ganhos tá então a raça ela é também um implicador da velocidade de desempenho recentemente eu vi uns dados por exemplo de um produtor no sul que ele tava conseguindo ganhos médios acima de 400 praticamente alguns animais estavam tendo ganho de 500 gramas por dia que é resultante da interação da raça a questão de sexo animais né machos vão ganhar mais peso do que fêmeas então isso também é uma outra variável que a gente tem que pensar a velocidade de ganho de uma fêmea menor do que a velocidade de ganho de um macho por causa da composição do ganho né uma fêmea deposita mais gordura então ela precisa de mais energia do que um macho ele deposita mais proteína então ele tem uma velocidade maior de ganho tipo de parto né parto simples vai ganhar mais peso do que parto duplo é natural mas eu tenho que pensar que aqui eu tô com dois em vez de um só então eu sempre vou buscar parto duplo época de nascimento também vai influenciar então eu tenho diferentes épocas de maneira geral o que a gente vai ver aqui é a questão da oferta forrageira pra época vai influenciar mais no desmanto e qual o critério que eu tenho que usar né então o critério é peso e idade então em sistemas de produção mais intensivo peso e consumo vai ser os grandes balizadores porque a idade normalmente o animal vai ser mais jovem e em sistemas mais extensivos a idade ele é um ponto ali a ser pensado porque eu vou ter que considerar se esse animal ele já tem aí capacidade de sobreviver após o desmame né e dentro do sistema né o que eu queria fechar aqui esse raciocínio com vocês é o seguinte pensem num sistema de terminação eu vou ter métodos de desmame né então o que que eu tenho eu tenho um método de desmame precoce de 45 a 60 sem precoce de 90 tardia 120 e sem desmame então são métodos de desmame o manejo de alimentação né eu posso ter sem suplementação com creep feeding com creep grazing né então eu tenho aí três métodos de alimentação a condução do desmame né eu posso fazer ele gradativo e eu posso fazer ele abrupto e eu tenho o manejo de amamentação né o que que seria isso 24 horas passar a noite com a mãe duas vezes por dia uma vez no dia né então isso né até esse manejo de amamentação ele é uma parte do desmame gradativo essa interação são as interações que hoje o sistema de produção usa para poder terminar os animais tá então desde lá da recria né da cria recria e terminação acaba que esse aqui é um sistema muito comum de ser ponderado e aí vejam que existe uma interação de possibilidades se eu vou querer fazer um desmame precoce se eu vou fazer ele sempre precoce se eu vou fazer tardio e isso vai influenciar no peso dele e como eu vou alimentar ele se vai ser só dependente do leite se eu vou dar ração se eu vou dar uma forragem de melhor qualidade se eu vou fazer separação de forma gradativa ou abrupta e dentro da gradativa eu posso fazer ele passando né aí seria integral passando só a noite duas vezes por dia uma vez ao dia que ele vai ter contato com a mãe tudo isso vai influenciar né no caminho que ele precisa aí para ter a sua terminação tá então isso é um outro ponto importante e aqui só para para fechar com o que eu falei lá da evolução essa aqui é a taxa de retorno né do patrimônio líquido que é uma um parâmetro econômico que mostra que você vai ter uma taxa de retorno interessante a partir de 10% aqui eu teria que ter pelo menos 200 animais mais ou menos então eu tenho que garantir um número de matrizes mínimas para ter uma taxa de retorno né do patrimônio líquido é interessante e para isso eu preciso ter pelo menos 40% de fertilidade então por exemplo aquelas simulações lá é importante a gente avaliar isso natalidade acima de 60% e uma prolificidade em torno de 80% então esses são os números mínimos que o sistema tem que ter para ele ter seria aqui para ele ter uma taxa de retorno do patrimônio líquido zero né então todos esses três que eu falei aqui ó seriam para ter uma taxa de retorno líquido zero se eu quiser mesmo né 10% eu vou ter que ter aqui fertilidade de 80% uma prolificidade aqui mais ou menos em torno de 1.2 e uma desculpa uma natalidade né em torno de 1.2 e uma prolificidade aqui ó em torno de 1.5 mais ou menos tá dentro dessas simulações que são feitas e aí o que eu queria trazer para vocês de mensagem final aqui né a gente tem aí dentro do sistema de produção diferentes ambientes com diferentes entradas com diferentes formas que isso vai ser trabalhado para gerar um resultado que está dentro de um ambiente tá então o sistema de produção como um todo né ele é um sistema complexo e a gente sempre vai se perguntar qual o sistema adotar né e ia ser um desafio que a gente tem tá o que eu queria para a gente fechar aqui e aí é mais uma pergunta para vocês é por exemplo assim de tudo que vocês hoje né viram aí da disciplina o que vocês acham hoje que seria um sistema interessante para se trabalhar por exemplo pensando nas nossas condições aí de um sudeste principalmente inserido dentro de Minas Gerais qual seria aí o melhor sistema o que vocês já viram aí que vocês conseguem deduzir que é o que está sendo trabalhado hoje que eu já comentei com vocês então boa semana para vocês bons estudos qualquer coisa é só entrar em contato então vamos lá tchau 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 tchau